Eu vou fazer uma filmagem de novo aqui, vou ser repetitivo todo dia para ver se toca no coração do nosso prefeito, que é para ele ser mais humano com o Otílio Beduschi, porque eu não sei porque ele tem tanta raiva do Otílio Beduschi nessa rua. Ele rolou, ele rolou durante oito anos do mandato dele e simplesmente agora está deixando desse jeito. Eu vou ver se toca o coração dele isso aqui. Eu acho que, pelo que dá para entender, vai ficar por isso mesmo. É uma tristeza ver uma administração dessa. Deus toca o coração desse homem para ver se ele ajuda a gente, porque eu não sei o que foi que a gente fez para ele. Não sei se a gente ficou devendo alguma coisa para ele, para ele ser tão rico a gente assim. Eu estou mostrando aqui o lado de Pissarras, uma rua que o Tiago Maltes, prefeito, começou a fazer bem de borda daqui de Penha e já está pronta. É um exemplo de administração. Agora eu vou voltar aqui para o lado de Penha, que é a rua que o nosso prefeito abandonou. Ele estava no segundo mandato, agora saiu, está saindo ainda, ainda tem até janeiro para ficar. Mas simplesmente foi abandonada a obra. Me parece que o partido dele não ganhou, ou coisa parecida, não sei. Está aí, foi abandonada. Simplesmente abandonada. Deve saber para onde o dinheiro restante foi, não sei. Agora está aí a rua abandonada e os moradores que se lasquem. Aí, um exemplo de administração. Eu acho que ele vai se mudar de Penha, porque pelo jeito ele abandonou tudo, porque não é possível que ele vá se encontrar com um morador daqui da rua e vá explicar. Não, eu simplesmente parei porque eu quis. Simplesmente eu parei porque eu quis, porque eu era o prefeito. Eu bato em motoqueiro, eu sou grande, eu sou o cara. Está aí, eu sou o cara. Está aí, abandonei a obra de vocês. Simplesmente está aí, tudo parado. Parou, ontem tiraram as máquinas todas. Disseram que aí, o cara da máquina falou que foi parado o serviço, porque não vai ter mais pagamento para ele. Olha, essa senhora aqui, da casa dela, ela não pode sair. Ele deixou desse jeito. Aqui, deixou assim, tudo, toda a rua. Olha só o que eles fizeram. É assim a administração do seu Aquiles. Ou ele tem muita raiva do pessoal dessa rua aqui, não sei o que fizeram para ele, porque não é normal, isso não é coisa normal. Está aí, é como está aqui. Vou mandar de novo, vou estar na rede social para mostrar para ele aqui se ele se toca, se ele vem aqui fazer alguma coisa para a gente.